Maria de Nazaré E o meu coração se foi a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, do Filho de Deus Maria que o povo enteregeu Senhora é mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero o bem Maria do puro amor Não é você ninguém Cura do meu Senhor Cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo entregar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus